Os alunos que não têm acesso ao computador, eles vão poder usar a rede das universidades federais do instituto, mas a prova vai ser de manhã. Então ele vai se inscrever, a Secretaria de Educação vai mandar o nome para o instituto, para a universidade, confirmado, ele vai poder ir de manhã e fazer a prova em toda a estrutura de computação que nós temos nas universidades federais do instituto. E algumas universidades particulares também vão disponibilizar os seus equipamentos.